Galera, hoje eu quero falar pra você dos melhores celulares da Samsung pra você jogar, então bora lá! Lembrando que todos os links vai estar na descrição, vou falar de diferentes preços, tá? Vou começar aqui com modelos mais básicos e ir para os mais avançados. Quero aqui começar falando do Galaxy A14 5G, sim, vou começar na faixa de mil reais, porque na minha opinião, pra você jogar, é nessa faixa em diante que você vai conseguir um aparelho bacana de verdade. E o Galaxy A14 5G consegue trazer isso pra você. Além de ser um modelo 5G, que vai ser bom pra você utilizar os dados móveis com velocidade, esse aparelho, ele vem com um bom processador. O seu processador é o Exynos 1330. E Eliseu, isso realmente é bom? Sim, ele é um processador que dá conta do recado, eu já cheguei a testar o Galaxy M14 com ele, e tive um bom desempenho, aqui no canal tem teste de jogos pra você retirar suas próprias dúvidas. Só que o Galaxy A14 5G também tem uma tela boa, uma tela grande, uma tela de 6.6 foregadas. Resolução Full HD+, uma taxa de atualização de 90 Hz. Só bateria de 5 mAh, e ele carrega a 15 watts de potência. Então, pra jogar, acredito que você consegue ficar umas 5, 6 horas jogando de forma intensa com ele, sem precisar ir colocar na bateria. Eu sei que o foco aqui é jogos, mas é legal de se dizer também. Dá pra você tirar fotos bem maneirinhas com o Galaxy A14, a Samsung sempre traz, mesmo os celulares mais básicos, umas câmeras muito bacanas, e o Galaxy A14 consegue trazer isso pra você. A minha próxima opção de recomendação é o Galaxy A24. Aqui, a gente vai ter uma qualidade melhor do que no Galaxy A14, tá? E você acaba conseguindo encontrar também, muitas vezes, por mil reais. No momento em que eu gravo esse vídeo, você encontra nessa faixa de preço. O Galaxy A24, diferente do Galaxy A14, não é um modelo 5G, é um modelo 4G. Só que ele acaba compensando no processador pra jogar e também na sua tela. A tela é um pouco menor, de 6.5 polegadas. Só que, em compensação, o tipo de tela presente é uma tela AMOLED. O Galaxy A14, ele tem uma tela IPS LCD. E se você não saiba a diferença, saiba que o Galaxy A24 vai trazer mais brilho, mais contraste, as cores vão ficar mais vivas. Então, você vai ter uma experiência visual mais agradável do que no Galaxy A14. A velocidade aqui também é de 90 Hz. Mas, como eu disse, esse celular, ele vem com um processador muito top, que é o LG 99. Pra jogar roda liso, os principais jogos, claro que eu falo roda liso, para um celular básico, você vai conseguir jogar de boa, mas de boa demais com o Galaxy A24. Sem falar também que ele vai ter câmeras excelentes, já que é um modelo também superior ao Galaxy A14. E por esse preço, poxa, vale muito a pena. Porque você conseguiu encontrar antes o Galaxy A24 em torno de R$1.300. E agora, por R$1.000, cara, tem que ficar muito atento nele mesmo. Só se você quiser o modelo 5G, que o Galaxy A14, na minha opinião, entre os dois, acaba compensando mais por esse preço, tá? Agora vamos subir um pouquinho mais a faixa e vamos falar do Galaxy A34. O Galaxy A34 é um modelo também em 5G. E aqui nós temos não somente maior potência, melhor qualidade, mas também até em questão de armazenamento. O Galaxy A34 tem versões com 128 e versão com 256 GB. A gente que joga, sabe, né? Precisa de espaço pra conseguir baixar realmente vários jogos. Aqui nós temos como processador o Dimensity 1080. Eu não tenho aqui o modelo em mãos, então vou mostrar pra você o teste de benchmark da Kimovil. Olha só a pontuação que ele teve, mais de 500 mil pontos. É um celular muito bom pra você jogar. E a sua bateria também é de 5 miliampere e hora, com a potência de 25 watts. O seu som aqui é estéreo, então a experiência sonora também vai ser mais agradável. Sem falar que ele vem com a tecnologia Dolby Atmos. Temos NFC nele, o A24 também vem. Mesmo sendo baratinho, pode ficar de boa, porque também nós temos NFC. E o seu Bluetooth é o 5.3, um dos mais atuais do momento. É o mesmo que vem até no Galaxy S23 Ultra. E digamos que ocorra uma doideira, uma loucura de você acabar quando tá jogando, deixar o celular cair na água. Olha o problema que seria, rapaz, isso não vai acontecer não, não vai ter problema não. Porque o Galaxy A34, ele vem com a proteção IP67. Sendo assim, você consegue deixar isso até submergir na água por até 1 metro, até 30 minutos. Não passando disso, pode ficar de boa, que não vai ter problemas com o aparelho. Olha só, se você quiser ficar com o celular por 3 ou até 4 anos, você vai ter um sistema operacional bem atualizadinho. Hoje, ele está com o Android 13, mas vai ter atualização até o Android 17, segundo a Samsung. Porque ela promete 4 anos de atualização. Então você vai ficar de boa com o aparelho com o Android 13 e o One UI, nesse momento, 5.1. Agora vamos subir um pouquinho mais o preço, vamos falar do Galaxy S21 FE. Um celular que tem um dos melhores processadores ainda hoje. Tá entre os top 10, segundo a AnTuTu em seus testes de benchmark. Pelo AnTuTu, esse aparelho vai rodar e vai rodar muito bem. E aqui a experiência visual ainda é melhor do que todos os outros. Porque no Galaxy S21 FE, estamos falando de um celular premium, que vem com uma tela AMOLED 2X. Então, se a experiência no Galaxy A34, no A24, por ter tela AMOLED é boa, aqui no S21 FE ainda vai ser melhor. Porque ela vai ter uma intensidade de cores muito melhor do que os outros celulares. E a velocidade também muda, tá? O Galaxy A34 vem com uma velocidade de 120 Hz. O S21 FE também traz essa velocidade de 120 Hz. Acabou o Eliseu, não? Porque a sua proteção de resistência à água é melhor do que o Galaxy A34. Aqui é a IP68, então você consegue super imergir por maior profundidade, mais do que um metro, com o Galaxy S21 FE. Eu sei que o foco não é câmera, mas saiba que se você quiser, você vai ter um celular que grava em até 4K, não somente na câmera traseira, mas também na câmera frontal. Sem falar também que a sua bateria é uma bateria diferenciada não em tamanho, porque o tamanho acaba sendo menor. É de 4.500 mAh, só que ele carrega sem fio. Então você tem essa comodidade até para carregar dessa maneira, e faz carregamento reverso também. Muito top, né? Comenta aí para mim o que você está achando desses celulares, e qual deles você já ficou interessado até o momento, e já se inscreve no canal para não perder as novidades que eu venho trazendo aqui. O próximo é o Galaxy S22. Não tem como deixar de falar dos celulares premium, né? O Galaxy S22, da lista dos três modelos do S22, ele acaba sendo um modelo com a menor tela. Isso é legal para quem curte tela pequena, né? Que é de 6.1 polegadas, é bem pequenininho. É um aparelho com a resolução Full HD+, ele tem uma tela com HDR+, é uma tela AMOLED de 120 Hz, muito boa para você jogar e ter uma experiência com uma boa qualidade. Mas vamos falar realmente de jogos, de processador. Ele vem com Snapdragon 8, geração 1. No stage de benchmark da Akimovil, ultrapassou 1 milhão de pontos, só para você ter uma noção. Câmeras excelentes, tendo a sua principal de 50 megapixels, e já a sua câmera frontal é de 10 megapixels. É o que eu falo, megapixels não é tudo, porque a qualidade é muito boa. E ó, esse celular ele grava em até 8K, então se você quer uma qualidade gigante mesmo de resolução, ele consegue trazer isso para você. E é legal do S22 de se falar também que o preço hoje em dia dele não está muito diferente de muitos outros celulares que acabam não tendo o mesmo desempenho. Só tem um detalhe aqui, tá? A bateria dele é uma bateria pequena, de 3.700 miliampere e hora. Você vai ter que estiver jogando muito, carregar mais de uma vez por dia sim. E alguns relatam que muitas vezes ele acaba descarregando rápido ao seu ver, né? Então esse é o detalhe do S22. E claro que eu não poderia deixar de falar do Galaxy S23 e todas as suas versões. Aqui também é um celular ótimo. Na verdade, até melhor do que o outro modelo, já que estamos falando do melhor processador Android de todos. Aqui a potência é real, você vai ter o melhor celular Android. Quando um assunto é desempenho para jogar. O Galaxy S23 vem com o Snapdragon 8 e geração 2. Um celular que nos testes de benchmark da Kimovil ultrapassou 1 milhão e 400 mil pontos. Esse é até mais poderoso do que muitos computadores que a gente vê por aí. Sério, é um baita celular. Tem NFC, tem carregamento sem fio, tem proteção de resistência à água, é um celular com som estéreo, é um celular completo, é um celular com uma boa qualidade de imagem, é um celular top, todas as linhas. Vale muito a pena ficar de olho num celular premium da Samsung. Se o assunto é jogar com os celulares da Samsung, eu quero agora saber de você. Conta pra mim qual desses você vai, adquirir, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.